Não foi o fome, formou-se a confusão, até duvide o dó, quem venha me dizer que fez tudo que neste salão, até duvide o dó, quem venha me dizer que fez tudo que neste salão, agora sim, agora sim, formou-se a confusão, até duvide o dó. A folia do carnaval já iniciou e por isso o bloco da prevenção também já entrou em campo, viemos até o centro de testagem e aconselhamento de Bacabal no intuito de buscar as informações de como ter um carnaval prevenido para assim você continuar com a saúde para curtir outros carnavais também. Nós já trabalhamos durante todo o ano a questão da prevenção e este mês de fevereiro, que é o carnaval, nós intensificamos ainda mais as ações, a questão de distribuição, de preservativo, palestras, tudo para o folião poder brincar com segurança, o carnaval. Muitas vezes a pessoa pensa que aquele período de diversão é bom, mas não tem noção das consequências de depois. Você pode falar um pouco dos riscos que esses foliões podem ter ao não se prevenir? Nós temos uma frase que diz antes do durante, pense não depois, né? Então, assim, temos que nos prevenir, porque são muitas doenças. No nosso município está crescendo muito o índice das ESTs, do HIV, hepatite, sífilis, está crescendo muito o número dessas doenças. Então, nós estamos aqui no CTA, estaremos lá no centro cultural durante o carnaval, com distribuição de preservativos. Temos também a PEP, que é uma profilaxia pós-exposição, que podem estar vindo aqui também depois, né? Para a gente poder fazer isso. O que a gente quer é que o folião brinque com segurança. Estaremos lá no centro cultural fazendo isso, distribuição de preservativo à vontade mesmo. Todas as UBSs durante esse período têm muito preservativo para distribuição. Então, assim, tem tudo para o folião brincar com segurança, só depende deles mesmo. Ana Paula, às vezes a pessoa tem aquele medo, aquele tabu de chegar próximo daquela barraquinha, mas ela não tem noção que aquela barraquinha pode salvar uma vida. A barraquinha pode salvar e pode te dar saúde o ano todo, viu? Não só agora no carnaval, mas durante o ano todo. E por isso mesmo nós vamos botar pontos, sem ser só na barraca. Vamos botar, ter pontos para a pessoa pegar o preservativo. Às vezes tem vergonha de estar indo, aí eu estou botando uma mesinha lá do lado da barraca para a pessoa ir e ficar mais à vontade. Qual a importância também desse acompanhamento que é realizado pelo CTA no pós, depois que a pessoa acaba sendo contagiada? Pois é, nós temos agora a PEP, como eu falei, que é um pós. Só que é uma medicação que a gente faz em tratamento que é só 72 horas após a relação sexual não protegida. Ou então que a camisinha estourou, alguma coisa, você tem... O socorrão vai estar funcionando com essa PEP e o CTA também vai funcionar. Não durante o período de carnaval, mas após o período de carnaval estaremos aqui. Ana Paula, eu queria deixar espaço você, inclusive, convidar a população para o bloquinho da saúde, o bloquinho do CTA que vai estar aí no período da... Isso, estaremos amanhã lá no Frente Paraíba, na Praça Silva Neto, fazendo o bloco da saúde, o bloco da prevenção com distribuição de preservativos, panfletagem. E durante o período de carnaval estaremos todos os dias no Centro Cultural com a barraca da saúde, o bloco da saúde, o bloco da prevenção, para você brincar com segurança e prevenido.